Bom minha gente, então só pela música vocês vão identificar o nosso assunto de hoje. É uma música que anima, não adianta, hein Gerri? Só pela música vocês já sentiram o clima, é ou não é? Ah minha gente, quando a Itália nada se junta, é festa, é alegria e é cumilança, hein Gerri? Que coisa bem boa, quando a gente senta à mesa é uma fartura só e uma alegria também, uma alegria que contagia qualquer raça e qualquer povo. E juntando Esbardelotto e Busato então, dois sobrenomes de peso forte italiano, ainda mais essas cumilâncias todas, comida italiana, né Marília? E nós estamos, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Galetriz Esbardelotto, a oportunidade para nós mostrarmos para os nossos clientes, nossos amigos, teus amigos que estão assistindo o programa Marília Busato. E vamos falar hoje da comida dessa, alegria, contagiante, que é a comida italiana e o italiano que está no sangue, nas veias, né Marília? Nós vamos falar da segunda comida mais consumida do mundo, que é a comida italiana. Ah, que coisa bem boa, pode ser até no mundo, agora aqui no nosso Rio Grande do Sul, tenho certeza que é a primeira, é a número um. Com certeza, acho que até no Brasil é a primeira, né? E a comida italiana é conhecidíssima, né? Então pizza, massa, lasanha, tudo bom, né? Tudo uma delícia, né? Eu nem gosto, né, Geri? Eu nem gosto, hein, minha gente? Quando eu venho aqui eu me farto mesmo, tem coisa melhor na vida do que comer uma comida italiana? Me diz isso, Geri, tem? Não existe. É tudo de bom, né? E acompanhado com vinhozinho bom também, né? Olha, vamos brindar então esse momento. Saúde para todos nós, minha gente. Que vinho é esse? Que vinho é esse, Geri? Moscato Cabernet Sauvignon. Uma delícia, uma delícia. Aliás, recomendo esse vinho. Fala de novo o nome. Moscato Cabernet Sauvignon, muito bom esse vinho. Ah, vou beber mais um pouco aí, se eu ficar tonta e falar besteira, a culpa é do Geri. Recentemente, Marília, eu fui convidado para falar sobre as três comidas mais consumidas no mundo. Então, no programa local aqui da TV Urbana, em Porto Alegre, no programa da minha amiga Cláudia Fleury. Um abraço, Cláudia. Beijo, querida. E aí, eu também fiquei surpreso com a comida italiana, a nível mundial, a segunda mais consumida no mundo. E a terceira que me chamou a atenção bastante, que é a comida mexicana. Comida mexicana que está vindo aí no mundo, já está forte, né? E está vindo muito forte aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul também já tem alguns restaurantes. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Léo, que tem o restaurante Jalapenho, no Bourbon Shopping Valig. Muito bom, vale a pena ir lá conhecer, que é a comida mexicana, que é a terceira comida mais consumida do mundo. É a comida mexicana. Um abraço, Léo, e sucesso no restaurante Jalapenho, no Bourbon Shopping Valig. Ah, e um beijo, Léo. E eu quero conhecer também essa comida, que é uma delícia a comida mexicana, né? Aliás, eu conheço, quero conhecer, não, eu conheço, mas eu conheço o restaurante do Léo. Aliás, vou conferir também. Agora eu não sabia, isso é uma curiosidade. E eu, particularmente, eu não conhecia a comida mexicana. E eu, assim, ó, me viciei na comida mexicana cada semana, uma vez por semana eu tenho que comer um burrito. Adoro burrito, que é uma comida, né? É um lanche em forma de comida. É uma massinha bem fininha e aí vai comida, não vai... Não é um pão, uma massa, é comida. Você está comendo comida em forma de lanche, é muito bom. Então, o burrito, tacos, queijadinha, nachos, essa que é... Aquela com recheio de abacate, qual é? O cacamole. Ah, essa é uma delícia, essa eu conheço. Muito bom, muito bom, né? Essa é a terceira, então. E a segunda, né, que é a comida italiana. Não podemos... A gente está na Galetria há 21 anos, né? Indo para 22 anos aqui, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1669, né? Que eu digo que é a massas da família para a sua família, a família Esbardolo que faz as massas, né? Nós mesmos que fizemos as massas. E aí, né, estamos para 22 anos já, praticamente, da Galetria Esbardolo, na Plínio Brasil Milano. E a quantidade, a variedade que tem aqui, né? A variedade de massas e de pratos também é incrível, né, Gerri? Aliás, é para a gente se fartar mesmo, sair daqui, ó, embuchada. Não querer mais ver comida no dia seguinte. Quer dizer, não quer. Até parece, né, gente? No dia seguinte, a gente tem fome e tem que vir almoçar aqui novamente, porque é uma comida deliciosa, não adianta. É, e agora, nesse último ano, a gente andou inovando, né? Porque 22 anos a gente tem que estar inovada. Tem uma tábua de frios, que antigamente era tudo servido na mesa, né? Então tem uma tábua de frios, bufê de saladas, bufê de sobremesas. Os clientes ficam à vontade, servem no bufê, tábua de frios. E os quentes continuam no rodízio, sempre no rodízio. São 11 variedades de massas, galeto, costelinha de porco, filé de frango, filé de porco. Tem um bife à parmejana, agora novidade, vazio com molho mostarda. Tem uma costelinha de porco ao molho abacaxi com pimenta. O peito de frango tradicional, com molho laranja. Os molhos são opcionais, né? Mas o pessoal tem adorado muito essas carnes com esses molhos, né? Que é a tendência agora, né, umas carnes com molhos, molhos bons. E eu tô aqui no meu vinho, olha isso que eu não bebo. Mas não tem como resistir a esse vinho, hein, Geri? Muito bom, né? Com uma massinha, então. E agora no inverno, né? Massa, lasanha e vinho. Tudo a ver. Tá bom, né? Bom, Geri, então vamos jantar. Vamos jantar, né, minha gente? Falou tanto em comida, boa, eu quero, mas agora é me deliciar aqui. Vamos saborear todas essas massas, acompanhando o galeto, tábua de frios, bifes de saladas e depois aquelas delícias daquelas sobremesas, né? Nem me fala porque eu saio daqui mais gordinha. A gente tem que aproveitar o que é bom na vida. Por isso, fora e atrás da academia, né? Portanto, tem que comer, tem que se alimentar bem. É verdade, isso é verdade. Aliás, a academia eu já tô fazendo, hein? Tem que vir pra cá depois, ó, dar uma malhada. Você que é telespectador do programa Marília Busato, eu vou dar uma promoção pra você, mas é só pra você que assiste o programa Marília Busato há 11 anos aí no ar, fazendo o maior sucesso. Uma parceria, Galetriz Bairdolotto, o programa Marília Busato. Chega aqui no caixa, vem aqui almoçar o jantar de terça a sexta-feira e pede sua promoção. Eu assisti o programa Marília Busato, você ganha um super desconto no valor do Urodízio. Essa promoção é de terça a sexta, almoço ou jantar. É só chegar aqui na hora de pagar no caixa, ó, eu vi o programa da Marília Busato e tu tem o seu desconto especial. Êêê, coisa bem boa, hein, minha gente? Então vamos encerrar a nossa entrevista com a Tarantela, hein, Geri? Vamos lá, festa e festa! 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 Legenda Adriana Zanotto